A terça-feira foi de intensa movimentação da Polícia Federal e agentes da Anatel em Caxias. Logo nas primeiras horas da manhã, uma operação foi deflagrada onde foram cumpridos sete mandados de prisão. Essa operação policial mobilizou um efetivo de 44 policiais para o cumprimento de 17 mandados judiciais. Dez desses mandados são para busca e apreensão, cinco para prisões temporárias e duas para prisões preventivas. Os mandados foram cumpridos nos municípios de Teresina e Caxias. Já por volta de três horas da tarde, uma outra operação com agentes da Anatel em veículos descaracterizados lacrou o transmissor da TV Guanaré, que pertence ao prefeito de Caxias, Fábio Gentil, e está registrada em nome de Paulo Rizieiro do Nascimento Torres. Segundo informações levantadas junto ao órgão, a emissora transmitia de maneira irregular o sinal da rede TV e mantinha uma vasta programação local e participações em programas nacionais. No final da tarde, ainda era grande movimento de viaturas e agentes federais na cidade, mas ninguém quis gravar entrevista sobre a operação de fechamento da TV Guanaré. A emissora emitiu uma nota em suas redes sociais tentando esconder as informações do fechamento da emissora para a população. Com as irregularidades constatadas pela Anatel, a transmissão do sinal da TV Guanaré não tem previsão de ser reestabelecida.